Bobcat 226 B2 é uma Caterpila mini carregadeira e hoje nós estamos em treinamento de máquina pesada primeiro dia da prática do Ricardo, parabéns Ricardo, está indo muito bem essa máquina ela consegue atender a gente com diversos acessórios, tem uma martelete, uma vassoura, é muito boa essa máquina tem uma força boa, um motor bom, é uma Caterpila, uma excelência de máquina mini carregadeira nós somos a escola Brasil Máquinas e somos especializados em formação de operadores de máquinas pesadas, certificado temos alunos em Portugal, Dubai, Angola e em todo o Brasil Amém Obrigado por assistir.